Olá, meus prazeres. Eu sou o Fornão do Santos, conhecido como Fornão Metralha. Estamos aqui o meu irmão, o nome Jonathan do Santos, também conhecido como Jonathan Metralha. Estamos aqui com a equipe Barbosa B9 e hoje nós estamos aqui pra passar umas duas, três posições pra vocês. Vamos lá? Primeira posição, eu vou partir com meus pés. Vou partir já daqui, com meus dois pés na linha do quadril, tá? Como se eu fosse fazer o balançozinho pra eu sair pra galarrilha, tá? E é exatamente isso que vamos fazer hoje. Eu vou aqui, vou me pendurando sobre meu adversário, não adianta eu estar aqui com meu quadril morto porque eu não tenho ordenação aqui, não tenho movimento. Então meu quadril tem que ficar sempre vivo, fora do tatame, tá? Eu me penduro sobre o meu adversário. Faço o balançozinho lá, ao outro lado, faço o balanço com a minha perna oposta, vou lá atrás pra eu fazer o balanço pra sair, meu escorte com o tatame e entra na vida. Outro detalhe, sempre quando eu for fazer Della Riva, eu tenho que estar o mais paralelo possível com o pé do meu adversário. Não adianta eu deixar o quadril aqui pra querer entrar Della Riva. Fica mais difícil. Não está errado, mas porém fica mais difícil. Então, eu já fazendo esse balanço. E já saindo mais do meu quadril, eu fico bem alinhado à parte lateral do pé do meu adversário. Fica mais fácil, tá? Tô com as pegadinhas aqui. Troca a pegada, tá? Vendo a minha pegadinha aqui do lado direito da mãozinha dele. A outra mão, do lado do bumbum dele lá. Tô lá no fundo da calça, tá? Eu não busco a faixa, não é que isso é errado. Porém, a faixa, ela corre. Então, dependendo da hora da luta, eu vou na faixa, ela corre, ela solta, tá? Então, eu vou no ponto fixo. Que é na altura aqui, na linha do quadril aqui, bem no fundo da calça. Então, eu tenho certeza que tá amarrada a calça dele aqui, tá? Então, eu busco, vou esticando, trazendo ele pra mim. Trago meu quadril direito, vou lá e falo o ponto baixo, tá? Quando eu trazer ele pra mim, eu vou chutar ele pra cima. Quando eu chutar, eu já vou cair direto no triângulo, tá? Eu não posso largar essa pegada. Eu vou pegar ele deste lado aqui, eu não posso largar. Senão, ele faz as pegadas dele lá, tá? Então, essa pegadinha permanece. Eu chuto, trazendo ele pra mim. Já caindo no triângulo aqui, tá? Ou até mesmo no arbiloque. Só que vamos cortar pro triângulo. Pra cair aqui, eu vou afrouxar um pouquinho. Vou afrouxar, ele vai subir. Nessa aqui ele subir, eu abraço a perna dele, tá? Eu tenho mais uma segurança. E minha mão oposta que tava segurando ele aqui, eu vou lá na minha canela. Lá na minha canelinha, tá? Porque além de eu segurar mais o meu adversário, eu tenho mais pressão. Aqui é uma coisa quando eu fecho, seria o meu braço. Quando eu fecho o meu braço dentro, eu elimino mais o espaço. Então, eu tenho mais pressão. Então, pra isso, eu não preciso tirar. Permanente aqui, tá? Meus pezinhos sempre em 90 graus. Mais uma vez. Outro detalhe. Eu fecho os joelhos e trago pra mim. Levantando o quadril, tá? Eu não estendo, tá? Eu trago pra mim. Por isso, o pezinho é em 90 graus, tá? Pé de malarina e um rival. Pé de 90 graus e trazer. Então, eu trago pra mim, fecho o joelho e levanto o quadril, tá? Mais uma vez. Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, dá uma força pro canal, clica no joinha, dá um like aí, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, pessoal!